Cara, quando eu comecei a trabalhar na polícia, eu fui trabalhar numa delegacia e tinha uma figura muito pitoresca no plantão. Comissário Valdomiro, conhecido como Miro, Mirinho, nosso amigo. O Miro, ele tem tatuado no braço assim, 666, ele tatuou no rosto aqui, 666, tatuou na nuca, 666. Os filhos dele tem tatuado 666 no antebraço, o carro dele tem um adesivo, tinha, não sei se tem ainda hoje, porque já tem um tempo que eu não o vejo, 666. Cheguei, meu primeiro plantão era com esse cara, era eu e ele numa delegacia no meio do nada. Falei, é, eu quero saber porque é do 666 dele, né? Falei, cara, e esse 666 aí? Ele falou, não, isso aqui é o número da prosperidade, coisa e tal, PPP, PPP, que o fundador dessa doutrina é, ele é o Cristo reencarnado, que eles falavam, né? O fundador dessa doutrina do 666 era o Cristo reencarnado. O cara veio morrer depois de câncer, felizmente, né? Para a família dele e tudo mais. Mas ficou um claro sinal de que não era coisa nenhuma. O que é, segundo as suas pesquisas, o 666? O que significa esse número? Esse número significa prosperidade? Esse número é o número da besta? Esse número vai ser obrigatório as pessoas marcarem seu corpo com esse número? O que significa o 666? O 666, ele é descrito na Bíblia, inclusive, mas é simbólico, entendeu? A marca da besta não é um 666 marcado em você. Isso aí é algo simbólico que tem a ver com o satanás, tá? O 666, ele significa a marca da besta. A marca da besta, ela vai ser o transumanismo. Todos os meus estudos estão direcionando a isso. Vocês sabem o que é o transumanismo? Não, eu não sei. O transumanismo é a tecnologia implantada no ser humano. Essa vai ser a marca da besta, com toda certeza. E é o que já está acontecendo com a empresa do Elon Musk. A Neuralink já está começando a implantar agora, implantou agora em 2024 o chip cerebral e já está conseguindo fazer diversas coisas. Ele está entrando com essa tecnologia por meio dessa questão da saúde, vai curar a cegueira, todas essas promessas que inclusive são profetizadas pela Bíblia, que são os milagres, maravilhas, são profetizadas no livro de Apocalipse, com anticristo. Anticristo não, iria acontecer isso nos últimos dias, mas o 666, ele significa, a gente entende como sendo a marca da besta, que vai ser aí o chip cerebral, né? E toda essa tecnologia dentro do ser humano, tá? Isso aqui, ó, celular, está fora da gente. Isso aqui não vai existir mais. Celular, notebook, isso aqui vai vir para dentro da gente, que vai ocasionar... Vai ser tipo isso aqui, então, o chip no nosso cérebro. Esse aí já foi implantado, tá? O Elon Musk implantou esse ano num paralítico. Ele está conseguindo jogar xadrez por meio da mente. xadrez, é paciência, é televisão... O meio da mente como? Desculpa. Ele está implantado no cérebro dele e ele consegue se conectar com as máquinas de uma forma mental. Tem na internet vídeos mostrando o paciente desligando a televisão, olhando, entendeu? É algo assim... O Stephen Hawking já não fazia isso e ele era completamente debilitado. Ele era através de máquinas, computadores e tal. Ele conseguiu fazer muita coisa. Mas ele é uma máquina, não, não, a parada é inserida dentro dele. Contra lá, ele tinha, sei lá, ele tinha uma técnicazinha lá, que ele mexia num robozinho, que mexia na máquina e tal. Um camarada tetraplégico, em que é uma pessoa tetraplégica, em que esse chip foi implantado. Foi. Ele está vindo com essa questão da saúde, né? Para entrar... Não, mas eu estou falando desse que já submeteu à experiência. Isso, tetraplégico e vai curar a paralisia dele. A promessa é essa? A promessa é curar diversas doenças, depressão, cegueira, surdez, tanto doenças psicológicas, alisias emocionais, como físicas. Isso pode nos dar vida eterna? Vai trazer também. É profetizado pela Bíblia que nos últimos dias vai ter uma galera aí que vai querer morrer, mas não vai. Isso é a eternidade. Que merda, hein, bicho. Tá. Eu já estava pensando assim, pô, vai me dar bem, se eu pegar a vida eterna. Mas, pô, aí depois vai querer morrer. Na época da grande tribulação. Caramba. Não, mas a eternidade, isso aí com certeza vai estar acessível só para a elite. É, mas teve uma vez que eles perguntaram para aquele maluco lá, acho que o Oscar Niemeyer, né, que viveu quase 100 anos, ele falou assim, se você pudesse tomar uma fórmula da vida eterna, você tomaria? E aí ele parou, pensou e falou assim, só se todo mundo tomasse. Isso tá foda, imagina. Tu vai ver teus filhos indo embora, tal, não sei o que, as pessoas que você ama. Você vai ser um cara solitário, pô. A vida eterna, ela vai ser a recompensa para o povo de Deus. A gente vai ter a vida eterna lá na Nova Jerusalém. Mas aí é quem tá com Deus. Satanista, ímpio, galera aí que não é convertido, não vai para Nova Jerusalém. Então, essa elite, elas vão ter um gostinho, entendeu? Agora no fim dos tempos. Dessa eternidade até a chegada de Yeshua, que é profetizada aqui também na Bíblia. E aí E aí E aí E aí E aí